Bom dia! Hoje é dia 23 de maio, são cinco e meia da manhã, estamos aqui no aeroporto internacional de Recife. Vamos embarcar agora rumo à Brasília, com a caravana de mais de 30 irmãos viajando só aqui de Recife. E a gente vai agora ali tentar ver se a gente consegue falar com algum deles ali, que estão muito animados e na expectativa muito grande. Música Bora, meus amigos, vamos embora. Maravilhoso, vamos receber de Espírito Santo. Maravilhoso, eu creio, no nome de Jesus. Era maravilhoso. Fala aí, irmão. Brasília. E aí, vem cá. Vista do Nenho. Já estamos na Chakra Manacá, hoje é sexta-feira, dia 24, aqui no Encontro de Pastores em Brasília. E você acompanha tudo a partir de agora. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto